Diz a palavra de Deus aqui no Salmo 84 Como são felizes os que em ti encontram força Os que são peregrinos de coração Ao passarem pelo vale de Baca Fazem dele um lugar de fontes As chuvas de outono também o enchem de cisternas Prosseguem o caminho de força em força Diga comigo de força em força De força em força Até que cada um se apresente a Deus em Sião Salmo 84, olha os 5, 6 e os 7 Olha aqui a palavra de Deus Nos falando sobre o renovo que todos nós precisamos A palavra de Deus nos ensinando Sobre onde nós devemos buscar fortalecimento Para a nossa caminhada Primeiramente eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo Você que está me assistindo Que você é escolhido por Deus para um propósito E nesse propósito, minha amada, meu amado Você não pode falhar Será que você já se deu conta disso? É com você mesmo que eu estou falando Você foi escolhido por Deus muito antes que você viesse a habitar o vento da sua mãe A sua história já estava escrita Esse momento que você está passando agora Já estava determinado por Deus Ele já sabia que você iria passar Toda a tua trajetória já está escrita pelo Senhor E você não pode desistir E você não pode abandonar o propósito Você não pode retroceder Você está ouvindo que Deus está falando com você A palavra de Deus nos diz Que a nossa guerra A nossa luta Ela não é contra a carne Nem contra o sangue Ou seja Eu não luto contra homens Contra a carne Eu não luto contra pessoas A nossa luta É contra o mundo espiritual Nas regiões celestiais E se a nossa luta É no mundo espiritual É contra o diabo É contra as forças do mal É contra o pecado É contra Tudo que é negativo Eu preciso entender Que se eu não estiver fortalecido em Deus Para viver esta guerra Eu perderei a batalha E eu sei que você que está aí me assistindo Me ouvindo Não quer perder essa batalha Não é assim? Você não quer perder a batalha do teu casamento Você não quer perder a batalha aí com os teus filhos Você não quer perder essa batalha na tua vida financeira Você não quer perder essa batalha aí no teu Na tua vida No teu meio Na tua vida profissional E quantas vezes E quantas vezes Você se vê cansado E como é ruim se sentir cansado Primeiramente eu preciso entender Que algumas vezes eu me sinto cansado Por fatores físicos Materiais Vamos dizer assim E eu preciso ter muito cuidado Para não confundir as coisas daqui Com as coisas espirituais E eu gostaria de chamar muito sua atenção Para esse ponto Porque depois eu vou aqui Para as coisas espirituais Mas olha Quantas vezes você se sente cansado Seu corpo cansado Sua mente cansada Porque você Você não está se alimentando bem Você se sente cansado Porque você escolheu viver uma vida sedentária E esse é um ponto Que eu gostaria de chamar muito sua atenção Porque a gente sempre acha Que a gente está cansado E a gente não precisa fazer exercícios Não tem tempo E não tem disposição Porque a gente está muito cansado E a gente não entende Que é aí que a gente precisa se exercitar E por ter uma vida Extremamente sedentária Hoje na era da tecnologia Onde tudo se resolve Na frente de um computador De um celular O nosso corpo fica paralisado Desmotivado Cansado E a gente acaba colocando A culpa no diabo Não sente ânimo Para nada Não consegue Até ali na esquina As pernas cansadas O corpo cansado Eu estou aqui falando De algo muito importante Para você Para que você Venha atentar Prestar bem atenção Para você não ficar Colocando a culpa De tudo no diabo Depois eu vou entrar Na área espiritual Cansado Está cansado Porque não se alimenta bem Se entope de açúcar Come muita bobagem E não pense Que estou pregando Essa palavra Porque sou um exemplo Não pense Que estou pregando Essa palavra Porque sou Perfeita Longe de mim Entenda Que quando a gente Prega algo É porque a gente Precisa colocar Aquele algo em prática Quando a gente Traz uma palavra É porque algo Tocou a gente Primeiro Come açúcar Toma muito refrigerante O corpo está cheio De toxina Cheio de Porque não perdoa Porque vive Brigando com todo mundo Porque guarda rancor Porque vive Dando lugar A inveja Porque é orgulhoso Aí começa agora A explodir As doenças Psicosomáticas E você está aí Se sentindo Cansado Cansado Presta atenção Aqui Porque eu estou Olhando Muitas áreas Da nossa vida Que nos fazem Sentir Cansados Mas olha O Senhor Nos faz um convite Para o nosso Cansaço espiritual Porque além disso Mental Coisas que nós Olhem para o trabalho Para o trabalho que você Precisa executar E você Nem quer começar Pense Isso não é coisa só De gente Mais velha Mais idosa Não Isso Isso atinge Isso atinge Todas as idades Isaías Há muitos séculos Antes de Cristo Ele disse Lá em Isaías 40 Até os jovens Se cansam E os moços Tropeçam E caem Mas ele diz assim Olha Os que confiam No Senhor Receberão Novas Forças Subirão Como asas Como as da águia Ou seja Voam Nas alturas Como Águias Olha que Promessa Tremenda Aqui Nos fala Isaías E essa Promessa Amada Ela não morreu Meu amado A palavra de Deus Ela continua Viva Firme O Senhor Tem compromisso Com ela E o Senhor Diz assim Olha Você Meu filho Minha filha Que decidiu Confiar em mim Esperar em mim Encontrar forças Em mim Você vai subir Com asas Como a da águia Você vai Olha que coisa linda Aqui diz a palavra De Deus Você vai correr E não vai se cansar Quanto tempo Você consegue correr Fisicamente Dizendo Quando eu estou bem Nos meus exercícios Eu consigo Correr Sem parar Dez minutos Isso pra mim Mas isso aqui Já aconteceu na minha vida Uma vez ou duas Porque agora Se eu for correr Eu não consigo correr Mais de um minuto Um minuto e meio E vou parar a corrida Colocando os bofs Pra fora A gente dá a carreira E para Por quê? Porque não tem disciplina Porque não tem constância Porque não está ali Fisicamente pronto Pra correr Mas a palavra de Deus Aqui não está falando Dessa corrida Física Terreno Está falando De uma corrida Espiritual Ou seja Você Vai correr E correr E correr E você Não vai se cansar Você que espera No Senhor Sempre haverá Força Pra você E ele diz assim Os moços tropeçam E caem Os jovens Se cansam Mas quem Espera em Deus Continua correndo Não se cansa Vai em frente Não desiste Sempre tem força Um problema aparece Ele continua Aparece outro problema Em cima do problema Ele decide Continuar avançando Ele não se entrega Ele não fica Na sua cama Durante o período Da manhã Ali dizendo Que não vai se levantar Porque o dia Está cheio De atividades E depressão Ah Ele não fica Lá reclamando No período De manhã Porque sabe Que tem que ir Para o trabalho Porque sabe Que vai encontrar Alguém Que vai ali Lhe perseguir Ele não fica Murmurando Essa pessoa Que espera No Senhor Que confia No Senhor Levanta a sua cabeça E diz Eu sei Quem eu tenho Crido O Senhor Que me ajudou A vencer Ontem Vai me ajudar A vencer Hoje novamente E amanhã Mais uma vez Me ajudará A vencer E a solução Cheia de dinheiro Não é a força Que você vai encontrar Numa medicação Não Essa força É uma força Espiritual Que vai te ajudar A enfrentar Todas as situações Difíceis Da sua Vida Essa força Meu amado Minha amada Que está disponível Para você enfrentar Um luto A perda De um ente querido Talvez você olhe Para alguém Que você ama Tanto E você diga Assim Eu não sei Se eu suportaria A perda Desta pessoa Na minha vida Ah Nós Temos esses pensamentos Vez por outra Não é assim Até temos pesadelo Eu dia desse Tive um pesadelo Terrível Com a minha pequenininha Com a minha caçula Maria Alice E eu acordei chorando Depois eu consegui Dormir de novo E eu tive o mesmo Pesadelo No meu segundo Período de sono Ou seja Foi o segundo Capítulo da série Eu acordei de novo Atribulada Passei uns três dias Deprimida Passei uns três dias Sendo atormentada Por aqueles pensamentos Que eu tive No meu sonho E se a gente se entregar A Bíblia diz Se te mostrares Frouxo No dia da angústia A tua força Te será pequena O Senhor Ele O Senhor Ele chama O Senhor Ele conta Com os valentes Com os corajosos Você está entendendo E coragem Não é ausência do medo E eu faço questão Sempre de lembrar disso Você sempre vai ser Afrontado Pelo medo O medo sempre vai existir Sempre vai bater A sua porta O medo sempre vai rodear Sempre vai fazer barulho Sempre vai te impor Alguma situação Que você vai olhar E vai querer correr dela Mas o Senhor Está dizendo assim Eu sou Deus E te dou força Para enfrentar Qualquer situação Inclusive o luto Coisas que você diz Eu não suportaria Deus está dizendo Eu te dou forças Para enfrentar Aí o profeta Está dizendo assim Olha É confiar Nesta palavra É uma força espiritual Que te ajuda A enfrentar O luto Que te ajuda A enfrentar Todo tipo de mal E não desanimar É uma força Que te faz louvar No meio De uma aflição Tremenda Isso é coisa De gente doida Aos olhos humanos E não sou eu Quem digo É a palavra De Deus Quem diz Que este evangelho Que é pregado aqui Na Rádio Nova de Paz Ele é loucura Muitos olham E dizem É impossível Viver o que ela Está pregando É impossível Viver Dessa forma aí Mas a palavra De Deus Nos mostra Que é possível Porque nós não Vivemos por vista Nós vivemos Por fé E eu estou falando Sobre força espiritual E eu sei que você Precisa dessa força O nosso Senhor Jesus Ele veio Aqui na terra E ele nos mostrou Que é possível Obtermos essa força Aí talvez você diga Mas Jesus é o filho de Deus Mas eu digo a você Jesus Ele veio a esta terra Como homem Como eu E como você E ele mostrou Durante todo o período Que esteve aqui Minha amada irmã Segura aí Que nós já vamos orar Ele mostrou Durante todo o período Que ele esteve aqui Que nós podemos vencer E ele disse Se eu venci Vocês também Irão vencer Se eu superei Vocês também Irão superar Jesus veio Para nos mostrar Que o ser humano Ele tem sim Capacidade Em Deus De vencer Aqui esta vida Lá na cruz do Calvário Ele olha Para os seus opositores Ele olha Para os seus inimigos Aqueles que estavam Zombando Ridicularizando Dele E ele sente Compaixão Aí é Deus Dizendo assim Meu filho Olha Clarice É possível sim Você Está numa situação Onde alguém Quer te matar E você não sentir Ódio dessa pessoa Você sentir Compaixão dela Você está entendendo Que você Tem se alimentado De ódio Por alguém Você tem Bebido Veneno Todos os dias Em relação a alguém E você é capaz De sentir compaixão Dessa pessoa E não ódio Você é capaz De sentir Em Cristo Outro sentimento Que não te fere Que não te machuca Que não te intoxica Mas você tem dado Lugar ao ódio Porque não tem Buscado força Em Deus Jesus Ele disse Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Quantas mulheres Quantas mulheres Aqui Vivem se preenchendo De ódio De rancor Por alguém Por outras mulheres Em especial Quem sabe Você viveu Uma experiência Extremamente negativa No seu relacionamento Onde você foi traída Você decidiu Perdoar Amém Eu não sou ninguém Para dizer a você O que você tem que fazer O que você não tem que fazer Cada caso É um caso Está nas mãos De Deus E se você decidiu Perdoar Que Deus abençoe Seu casamento E transforme O coração Do seu esposo E o seu também Porque também Precisa ser transformado Mas até hoje Quantas mulheres Me ouvem E passaram Por essa situação E todos os dias Se intoxicam Bebem veneno Com um sentimento Negativo Um sentimento Mal Em relação Aquele Aquela Terceira pessoa Você quando pensa Naquela situação Vivida Você sente ódio Você sente vontade De matar Você sente vontade De se vingar Você gostaria De ver aquela pessoa Ali Numa situação Mais miserável Possível Aí Deus está dizendo Minha filha Nessa manhã Eu te dou forças Te dou forças Para você agir De uma maneira Diferente Te dou forças Para você enfrentar Essa situação Como eu enfrentaria Porque eu também Fui traído Diz o Senhor O Senhor Ele colocou Ali Judas Ele permitiu Judas Viver Durante Toda a sua passagem Aqui na terra Ao seu lado Com um beijo Jesus foi traído Jesus foi entregue Aos soldados Para ser morto Por Judas Mas em nenhum momento O Senhor Jesus Sentiu ódio De Judas Ele pergunta Amigo A que vieste Eu imagino Jesus ali Sentindo A dor De Judas Jesus Jesus olhando Para Judas E dizendo Lá no seu íntimo Por que Tu se submetesse A isso Por que Eu imagino Jesus olhando Para quem Estava por trás De Judas E não Para o Judas Em si Você está entendendo Você está entendendo O que esta palavra Está falando Você não precisa Ficar se alimentando De ódio De rancor De sentimento De vingança Pelo Judas Olhe para quem Está por trás Olhe para quem Usou o Judas Olhe para quem Alimenta os sentimentos Negativos do Judas Olhe para quem Está aqui E é o Deus Deste século Que veio para matar Para roubar E para destruir E vivam a vida livre Você que tem decidido Viver amarrado A sentimentos negativos Hoje é dia De libertação Para tua alma Hoje é dia De você olhar Para aquela pessoa E dizer assim É um ser humano Me traiu Mas é um ser humano Como eu Como qualquer um Um dia já foi traído Também Não sabe o que faz Coitada dela Coitado dele É um infeliz Se submeter A uma situação Uma situação Vexatória Uma situação Que denigre o ser humano Porque não sabe O que faz Coitado Coitada Você está entendendo O que Deus está falando Com você É assim que Deus quer Você encontrando Força nele Para viver Essa vida Sobrenatural É por isso que Isaías disse assim Vai correr E não vai se cansar Porque tem horas Que nós cansamos De perdoar Isaías está dizendo Mais ou menos aqui Assim ó Vai perdoar E não vai se cansar De perdoar Você está entendendo Vai perdoar E vai continuar Perdoando É como se fosse Uma carreira Que não se cansa Vai amar E vai continuar Amando Vai ter sabedoria E vai continuar Sendo sábio Corre E não se cansa Vai ensinar E vai continuar Ensinando Aleluia 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 Nesse texto sagrado Aqui que eu li A palavra de Deus Está nos oferecendo Forças Para nós vencermos Cada desafio E é assim que Ele Nos quer caminhando De força em força De vitória em vitória De fé em fé De graça em graça O Senhor Ele está nos chamando A sair da estagnação A prosseguir A prosseguir E Ele nos dá força Ele nos impulsiona A nós vivermos Aí o Senhor fala aqui Passando pelo vale de Baca Ou seja Por um vale árido Seco Faz dele um manancial Eita Você sabe o que é Fazer do limão Uma limonada Isso é uma das coisas Mais incríveis Que o ser humano Pode fazer Com a sabedoria Que Deus nos dá É você fazer De uma situação ruim Algo Que lhe Traga algum benefício Você está entendendo O que Deus está dizendo Ele diz assim Meu filho Eu te dou força Para você Pegar um limão Que é azedo E fazer uma limonada Que é doce Que é agradável Geladinha Para você tomar Nos momentos difíceis Aleluia Aleluia É você olhar Para alguém assim Que está Levantando uma calúnia Contra você Por exemplo E você Utilizar Utilizar Aquela calúnia Para o seu crescimento Você utilizar A história Daquela calúnia Para mostrar Que Deus É contigo Que Deus É na tua vida Deus Ele te dá Capacidade Para isso Eu estou usando Uma expressão Fazer do limão A limonada Mas estou aqui Fazendo uma comparação A palavra de Deus Nesse salmo Que eu li Está dizendo assim Passando pelo vale árido Faz do vale árido Onde não tem água Um manancial Ou seja Um lugar seco Vai fazer um manancial Cavando os poços Sim Os peregrinos Do oriente Quando eles passam Por essas regiões áridas Essas regiões sem água Eles Começam a cavar poço E é desse modo Que eles conseguem água Para eles Para os animais É olhar para uma situação Que parece Que não tem jeito Ai Deus Vai e te mostra Ei Se eu permitir Que isso aí Acontecesse na tua vida É porque eu quero Dar um jeito E eu vou utilizar O mal Para o teu bem Se você crer Que Deus é Deus Para transformar O mal em bem Você pode dar Um glória Para Jesus Onde você está Nesse momento Deus é Deus Que transforma O mal Em bem O vale árido Em mananciais Agora tem um negócio Quem vai cavar o poço Não é Deus Quem vai cavar o poço É você E é aí Que entra a força Que Deus Ele te dá E é aí Meu amado Minha amada Que você Vai precisar Encontrar a força Porque se você Já está no deserto Você não está Num lugar muito bom Que você gostaria De estar E muito menos Você planejou estar Mas com a força De Deus Você vai olhar Para esse chão seco Que você está vivendo No dia de hoje Por esse vale árido E você vai dizer Tem água aí Tem água aí Você está entendendo Diga assim Tem água aí Tem manancial aí É mal? Você está olhando Para o mal? Ah é muito difícil A situação é complicada Minha irmã Oh você está aí Pregando nessa rádio Clarissa E você não sabe O que eu estou vivendo Eu estou passando Num vale árido Mas a palavra de Deus Está dizendo Que tem manancial Tem água aí Olha o povo aqui Dando glória Glória a Deus Glória a Deus Eu creio que Deus Vai fazer Tornar o mal Em bem Agora você Que vai cavar o poço Você que vai buscar água E cavar o poço Fala de trabalho E trabalho Fala de força E força Fala de Deus E eu espero Que Deus Ele tenha tocado O seu coração Com essa palavra Escuta aqui Todas as vezes Em que você se deparar Com uma situação Muito difícil E complicada Mas escuta essa palavra Que se você guardou Ela só Você vai guardar Tudo Todas as vezes Que você olhar Para uma situação Complicada Delicada Para o chão seco Saiba Que ali Tem um manancial E quem vai fazer Jorrar essa água É Deus E quem vai cavar O poço É você Vamos arregaçar As mangas Singir os lombos Vamos organizar Aí Essa vida Para você Começar A cavar o poço Aleluia É você olhar Com olhar De fé É você Olhar Com olhar De esperança É uma calúnia É alguém Que está te perseguindo Tem água lá O Senhor Quer utilizar Essa situação Para o teu bem Tem água Tem manancial Quem está te perseguindo É um poderoso É o teu patrão É alguém influente Tem água aí Deus vai fazer Essa situação Se tornarem bem Um dia Venderam José Um dia Pegaram a capa De José Mancharam de sangue Levaram para o papai José E dizeram Ele morreu O animal do campo Atacou José Aí Deus Ele faz a situação Se tornarem bem E José reconhece Isso lá na frente Quando ele se torna Governador do Egito Aleluia Aleluia Deus vai te levantar Deus vai te levantar Não desista de cavar os poços Não deixe de acreditar Que tem água Que tem manancial No vale árido O manancial é Deus Quem faz brotar Mas quem cava o poço É você Busque Busque a presença Do Senhor Busque forças Sempre tem água Qual é a situação Que você vive É um problema No seu casamento É o chão Tá árido É seco Você pisa O pó sobe Assim Não tem sinal Nenhum de água Deus está dizendo Tem Tem salvação Tem Tem livramento Tem Aleluia 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 Tem manancial Você pode dizer assim Eu creio que tem manancial Até a situação mais difícil Que você acha Que não tem nada a ver Com o que eu estou falando aqui Eu quero dizer a você Tem água aí Tem manancial Tem salvação Você vai fazer desse limão A limonada Deus te dará forças Deus te dará sabedoria Mesmo a nossa força Sendo pouca O Senhor Deus Ele nos reveste De força Para nós realizarmos Prodígios Façanhas Aleluia 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 Aleluia